Olá, queridos alunos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha só, professora Débora Lívia, mais uma vez, aqui, juntamente com você de casa, para mais uma aula de língua portuguesa. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, vamos em frente, hoje é dia de resolvermos questões sobre o tema da aula anterior. Você lembra qual foi? É isso mesmo, ele já está apresentado aí, já está exposto. O tema foi polissemia. Afinal de contas, o que é polissemia? Você consegue recordar? Certamente que sim, mas eu vou trazer um exemplo para te ajudar. Mais uma vez, o nosso aluno, sempre presente, é Armandinho, deixando aqui o seu recado, bem mais que especial. Olha só, meu pai e eu somos parecidos em muitas coisas, Camilo. Eu não gosto de contas de matemática, ele detesta contas de luz, água, telefone, né? Então, vamos lá. Qual é? Onde está? Onde nós podemos encontrar o humor dessa tirinha? Ele está exatamente na ideia, né, da conta, ou da palavra conta ou contas, né? Armandinho e o pai têm isso em comum, entre aspas. Por quê? Porque as contas às quais Armandinho se refere, são, na verdade, as atividades da escola. Ele está se referindo às aulas de matemática, ao professor, à disciplina. E a conta do pai, a conta da casa, né? É uma conta diferenciada, é uma conta referente a consumo. Embora envolva números, o pai não está matriculado em uma escola. Na verdade, a não ser que seja a escola da vida, né? Que nos ensina muita coisa também. Mas, na verdade, a conta do pai, ou as contas do pai, dizem respeito às despesas mensais, às despesas da casa, referentes à energia, referentes à água, ao consumo da água, ao telefone. Atualizando um pouco, seria que apareceria aqui a internet, ok? Então, as palavras são homônimas, ou seja, apresentam a mesma grafia nos dois casos, porém, os sentidos são distintos. E a polissemia, como dissemos na aula anterior, é exatamente isso. O termo vem do grego, é proveniente do grego, não é? Com uma junção aí de dois termos, né? Eu fiz quatro, mas são dois. Estava testando você. Então, observa, nós temos poli, que significa muitos. E nós temos sema, que significa sentidos ou significados. Logo, polissemia significa muitos sentidos ou muitos significados que são atribuídos a uma mesma palavra ou expressão. Esses sentidos ou significados atribuídos, empregados, numa mesma palavra, numa mesma expressão, eles variam de acordo com um outro outro item ou fator, que nós também mencionamos na aula anterior. Qual seria? Acho que ouvi alguém dizer contexto. É isso mesmo, tá? É isso mesmo, né gente? Eu estou aqui no estúdio, mas eu consigo, brincadeira. Mas eu tenho certeza que você lembrou, né? O contexto é a situação em que se produz um texto. Então, dependendo da situação, dependendo do contexto, a palavra assume o significado distinto, que evidentemente tem uma relação clara, direta com a situação de produção daquele diálogo, daquele contexto, daquele texto, perdão. Ok? Então, vamos em frente, olha só. Seguindo o nosso cronograma, tá? De língua portuguesa, nós agora faremos, responderemos algumas atividades, algumas questões do livro didático. Então, eu vou ler a questão para você ou com você, darei um tempinho para que você responda, ok? Pode ser no caderno, enfim, você pode, né? Talvez já tenha até mesmo respondido. Eu vou te dar um tempo para conferir nesse caso e depois eu volto aqui para responder juntamente com você e apresentar o gabarito, ok? Vamos lá! Bom, pessoal, a primeira questão, ela faz parte desse tópico, né? Reflexão sobre a língua. E nós temos o seguinte, a significação das palavras. O vocabulário da língua portuguesa é bastante extenso. E, por isso, é comum desconhecermos o significado de palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. Além disso, as palavras podem ter diversos sentidos, que só podem ser compreendidos pelo texto em que elas são usadas. Vamos falar sobre a significação das palavras? É claro que vamos, tá? Campo de sentidos. Leia as palavras desta nuvem. Que relação você identifica entre as palavras que aparecem nessa nuvem? Vamos lá! Um minutinho, vocês terão o texto em tela ampla, né? Em tela cheia. Eu darei dois minutinhos e já já eu retorno para analisar. Um minutinho, vocês terão o texto em tela. Um minutinho, vocês terão o texto em tela. Muito bem! Vamos lá! Vamos em frente! Olha só! Quais são as palavras que aparecem nesta nuvem? Nesta nuvem de palavras? Temos aqui... Vamos tentar ordenar. Elas estão um pouco desordenadas aqui dentro da nuvem, né? Mas nós vamos ler todas elas. Lar, palácio... Bangalô... Vamos, letra A. Que relação você identifica entre as palavras que aparecem nessa nuvem? Ora, se você respondeu que a relação é exatamente o fato de que todas elas estão, de algum modo, relacionadas ao mesmo conceito, você acertou. Todas elas pairam em um mesmo universo, o universo da moradia, da casa, né? Da proteção, do abrigo, do local onde você... para onde você vai quando o dia termina ou onde você está quando o dia começa, tá bom? Então, todas elas fazem referência a esse contexto, ao abrigo, né? Ao local onde nós moramos, onde um sujeito mora. Ok! Porém, nós observamos que, obviamente, cada uma dessas palavras apresenta um sentido um pouco diferente, né? Porque nós não podemos, por exemplo, comparar o sentido de casa com castelo, com palácio, casarão, casa e casarão. Os sentidos são iguais? A ideia é a mesma? Vamos verificar, não é? Com que sentidos? Opa! Então, dando continuidade aqui, nós temos essa ideia. Nós temos a ideia de uma casa mais simples, nós temos a ideia de uma casa maior, como é o caso dos termos mansão, dos termos palácio. Qual é o outro? Casarão também. Então, eles dão a ideia, eles transmitem uma ideia de um espaço bem mais amplo, ok? As palavras palácio, palacete, por exemplo, elas remetem, castelo também, remetem a ideia de um local não apenas espaçoso, mas um local também muito belo, não é? Provido aí, repleto de coisas preciosas, porque quem mora em castelo, quem mora em palácio não é um sujeito comum, não é um relis mortal. É, provavelmente, uma autoridade constituída, um rei, uma rainha, príncipes e princesas, pessoas de grande poder social e também aquisitivo. Então, cada uma dessas expressões, por mais que sejam escritas de modos diferentes, de formas diferentes, elas remetem a uma ideia principal, abrigo. Porém, elas se diferenciam tanto na grafia quanto nos sentidos. O casebre, por exemplo, não tem, na prática, nada a ver com o castelo, porque a diferença em todos os aspectos materiais é muito grande, ok? Depois, nós temos mais uma questão, olha só, temos uma tirinha, tá? Que nos diz o seguinte, já viu a chave do campeonato de beisebol para este ano, Chuck? Meu time joga contra o seu 12 vezes. A gente massacra vocês duas vezes em abril, acaba com vocês três vezes em maio e destrói vocês uma vez em junho. Matamos vocês duas vezes em julho, aniquilamos vocês três vezes em agosto e baixamos o cacete em vocês uma vez em setembro. Esta chave tá ótima, não tá, Chuck? É, tá maravilhosa. Então, essa outra questão do livro, né, na página 56, que está na página 56, começa com essa tirinha e depois nós temos algumas alternativas, alguns questionamentos. O primeiro é, qual é o assunto de que falam os personagens da tira? Eu vou te dar um minutinho, a gente retorna e depois passa para a próxima letra, para a letra B, ok? Qual é o assunto de que falam os personagens da tira? Vamos lá! E aí Música Muito bem, menos de um minuto, 30 segundinhos aí para vocês pensarem. Eu acho que já foi o suficiente, não é mesmo? Então, observem, qual é o assunto? Eles falam sobre o campeonato de beisebol, isso está dito, é uma informação explícita já no primeiro quadrinho da tira, ou tirinha mesmo, como nós chamamos comumente. Na letra B nós temos a seguinte pergunta, o seguinte questionamento, observe o rosto, o semblante, a fisionomia, eu vou falando várias palavras para você anotar e usar aí nos seus textos, tá bom? Então, observe o rosto do menino de boné. O que expressa sua face e seus gestos em cada um dos quadrinhos? Suas expressões estão de acordo com as falas da menina? Vamos lá, um minutinho, analise o semblante do menino de boné. Como é, qual é a reação dele à medida em que a menina vai falando sobre esse grande massacre relacionado ao campeonato? O que é, qual é a reação do menino de boné? O que é, qual é a reação do menino de boné? Muito bem, pessoal, olha só, no primeiro quadrinho, não sei se vocês perceberam isso, mas ele parece um pouco surpreso, né? Nós observamos que o corpo dele está direcionado, né? Está numa direção e o rosto, né? E a sua cabeça em outra, é como se ele virasse para ver quem está vindo, quem está chegando. E é provável que essa pessoa, essa personagem que está entrando em cena, ela já entra e fala, já viu a chave do campeonato de beisebol? Então, de repente, alguém chega e interrompe aquele momento de silêncio. Então, o semblante dele, pelas indicações, né? Pelas pistas que o texto verbal e principalmente o texto não verbal nos apresentam, nós entendemos que o primeiro semblante é um semblante de surpresa, não é? Quem está vindo? O que ela está dizendo? Quem será? O que vai me dizer? Ok? No segundo quadrinho, não é? Nós temos praticamente... a ideia se mantém, por quê? Mas não pela chegada de alguém, e sim pelo conteúdo da informação. Imaginem vocês alguém chegar dizendo exatamente o que essa menina diz sobre o seu timão do coração, né? Como é que seria isso? Olha só! Meu time joga contra o seu 12 vezes, a gente massacra vocês, acaba com vocês, destrói vocês. Eu acredito que você nem deixaria ela terminar. Só funciona aqui mesmo porque é uma tirinha, mas se fosse falando do seu mengão ou do outro time, já comprei briga, né? Com os meus alunos, mas de um outro time para o qual você torce, você certamente já responderia que história é essa, que nada. O teu time que fez isso, que foi aquilo, ok? Então, o semblante desse rapaz, desse menino, mais uma vez, pelas pistas que o texto verbal e que o texto não verbal nos apresentam, ele é de surpresa, de admiração. Talvez no nosso caso seria de indignação, né? Mas tudo bem, continuemos. Terceiro quadrinho, mãozinha no queixo, a boca aparece um pouco curvada, numa curvatura para baixo e não para cima. Se fosse para cima, indicaria felicidade, alegria, sorriso, né? Mas essa curvatura da boca para baixo indica uma certa insatisfação, dúvida, né? O menino está pensativo. História é essa que vocês vão vencer, né? E no último quadrinho, ele parece insatisfeito. Embora o texto verbal confirme o que a menina afirma, né? O que ela apresenta. Letra C, minha gente, vamos lá. Professor, o que é isso? Eu não tinha percebido a interpretação de texto. É leitura, fique atento, tá bom? No segundo e terceiro quadrinhos, a garota usa alguns verbos. O que é verbo mesmo, palavra, né? Que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Fique atento. E expressões que mantêm uma relação de significados entre si. Quais são eles? Rapidinho, um minuto para você listar aí esses verbos, essas expressões, palavras, termos que estão, de certo modo, em concordância nesse contexto. Vamos lá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Muito bem, olha só. Vamos remontar, então, fazer aqui essa sequência, né? Colocar esses verbos em ordem, de acordo com a sua aparição no texto. Olha só, segundo e terceiro quadrinhos. Então, a gente começa com massacra, depois acaba, depois destrói. No segundo quadrinho, no terceiro quadrinho nós temos matamos, aniquilamos, baixamos o cacete e acabou a história. Então, são seis expressões que são apresentadas aqui no segundo e no terceiro quadrinho. Bom, na letra D nós temos, considerando o contexto da situação em que os personagens se encontram, como pode ser entendido o sentido dessa série de palavras e expressões? Como pode ser interpretado? Um minutinho, vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, retornamos aqui, vamos à letra D. Agora, se o contexto é esportivo e desportivo também, não é? Não seria possível relacionarmos o matar, o destruir, o aniquilar a um ato violento, a um ato físico, ok? Aqui, na realidade, esses termos indicam derrota, indicam perdas, não é? E o contrário, o inverso seria vitória, né? Então, olha, quando todas as vezes que ela diz, nós matamos, nós aniquilamos, nós acabamos com vocês, não significa uma atitude violenta, não. Significa que o time para o qual ela torce, venceu o time e, consequentemente, toda a torcida, né? Do time do menino de boné, né? Venceu, eu venci e vocês perderam, nós vencemos e vocês perderam, ou seja, aniquilados, foram aniquilados, foram destruídos e etc. Ok? Então, o sentido é de derrota para o time do menino de boné e vitória para, ou vitórias no plural, para o time de beisebol da menina, né? Do cabelo ruivo, tá? Menina aí de blusa vermelha. Já que os nomes não aparecem, nós vamos pelas características. Ok, gente? Mais uma questão só para a gente finalizar. Nesta unidade, você aprendeu que palavras e expressões podem adquirir outros sentidos dependendo do contexto de uso. A isso, nós denominamos o quê? Polissemia. É isso aí, gente. Leia o fragmento de verbete que traz definições do verbo acabar e depois indique no caderno qual é o sentido da expressão acabar com nos trechos a seguir. Então, acabar é um verbo transitivo direto, ou seja, ele necessita de um complemento, né? Então, nós temos os sentidos aqui. Fazer chegar ou chegar ao fim, terminar, concluir, destruir, matar, fazer perder ou perder as forças, ter como desenlace, terminar, ter por limite ou interpor-se, tá? E aí nós temos, conheça os organismos que podem ser a saída para acabar com as superbactérias. Nesse caso aqui, observem, 10 milhões de pessoas morrerão anualmente por conta de infecções causadas por superbactérias daqui a 35 anos. Então, se a ideia é conhecer organismos que podem ser a saída para acabar com as superbactérias, porque essas superbactérias causam infecções que levam à morte de seres humanos, o sentido do acabar aqui significa realmente matar, aniquilar. Cientistas criam tela de smartphone que se conserta sozinho. A notícia ruim é que o novo material ainda deve levar algum tempo para chegar ao mercado, o que significa que muitas telas ainda terão que ser trocadas por aí, ou poderemos acabar com um dedo cortado. Ou seja, nesse caso, nós temos o sentido de terminar, nós podemos terminar com o dedo cortado, o que nós não queremos. Ok, gente? Então, eu acredito que ficou clara a ideia dessa diversidade de sentidos das palavras na língua portuguesa. Apenas lembrando que os sentidos são determinados quando consideramos o contexto no qual os textos estão inseridos ou em que foram produzidos. Muito obrigada pela sua atenção, beijo no coração, até o próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma